Muito legal! Agora vamos falar do bebê cabeludo que encantou a internet? Você vai conhecer a história do João Miguel, que está perto de completar um aninho. O João está chamando a atenção pela fofura, gente, e ganhou até um ensaio fotográfico surpresa e que você vê agora. Repare nesse sorriso largo. Quem aguenta tanta fofura? Esse é o João Miguel, um bebê de apenas 11 meses de idade. É isso mesmo, 11 meses, e que virou sensação na internet. O que você sente com o pai? Ah, é uma alegria, né? É que o João Miguel já nasceu assim, cabeludo. Jeio de graça e esbanjando simpatia, o pequeno João Miguel passa os dias brincando, sorrindo. Tem muita energia. Tem, também quando cansa. Eu vi que ele gosta de puxar as coisas. Sim, aqui quando ele acorda, nós já erguemos tudo que tem no chão, para poder deixar ele solto, ele mexe em tudo. Ele é um furacãozinho. É um furacão, aham. Além da beleza e da fofurice, ele chama atenção pela quantidade de pelos. É cabelo de sobra, um bebezão com carinha de gente grande. João Miguel mora com os pais na cidade de Cascavel, no Paraná. Mas a cabeleira virou sucesso na internet. Tomou conta do Brasil e do mundo. Apenas um dos vídeos feitos pela mãe foi visto por mais de 40 milhões de pessoas. E por falar em vídeos, a mãe sempre gostou de registrar os momentos ao lado do João. Olha ele aí, pequenininho na maternidade. Já todo cabeludo. Em casa, ao lado do pai. Pega a bolinha. Se divertindo com a mãe. Tá brincando? É claro, no barbeiro. Dando aquele toque especial. O João Miguel ficou famoso nas redes sociais. Tanto que esse ensaio fotográfico é para comemorar os 100 mil seguidores em uma delas. E ele é muito modelo, muito modelo mesmo. Ele é um querido, assim. A gente conversa com ele, ele dá risada, sempre olhando para as fotos, né? Que não é muito normal de dar criança olhar para a foto e ele olha bastante para as fotos. Um orgulho para a mamãe. Você posta os vídeos, você tem orgulho, né? É, meu filho, né? Quero mostrar ele para todo mundo. E ele é inteligente, ele é muito vivo, eu percebi ele. Ele vai ver essa entrevista daqui a uns anos, por exemplo. Sim. O que você queria deixar registrado para quando ele... Ah, eu amo muito ele, tenho muito orgulho dele. Que eu faço tudo por ele. E está só começando uma vida cheia de coisas. Sim, aham. E o jeitinho especial dele atrai curiosos de todo tipo. E também rendem muitos comentários na internet. Tem bastante gente que gosta muito dele. Nossa, tem... O que o pessoal fala? Ah, que... Tem gente que fala que ama ele já. Nossa, tem uma mulher também que ontem ainda mandou aqui. Acompanha ele faz muito tempo, desde que começou a postar. João tem uma condição rara que causa crescimento excessivo de pelos em diferentes partes do corpo. A hipertricose universal. Os pelos se mantêm ao longo de toda a vida. Não há uma redução da quantidade de pelos. Como é que foi a sua gravidez? Como é que você descobriu que o João ia ter tantos pelos assim? Na verdade, nós já imaginava, né? Pela genética, daí nós já... Às vezes poderia não vir, às vezes poderia vir. Isso mesmo. O João herdou a cabeleira do pai. É de família. Olha aí, o Jonas, pai do João, também nasceu o cabeludinho assim. Puxou a mim, né? A genética. Já veio do meu vô, na verdade. Pai de mãe, né? Já veio. Quando você vê suas fotos pequenas e dele, como é que é? Ah, é a mesma coisa que está vendo eu ali, né? A ultrassom não apareceria, tanto que nem na morfológica apareceu, né? Daí só quando nasceu mesmo que nós foi ver que ele tinha nascido. Puxado a genética. E a sua gravidez foi normal? Você teve algum sintoma? Como é que foi? Não, foi bem tranquilo. Eu não tive nenhum zema alterado, enjoo, azia, nada. Não tive nada, nada, nada. Foi tranquilo a gravidez inteira. Porque as grávidas falam que quando é muito cabeludo... É, falam. Não, não tive nada. O neném que faz sucesso na internet já frequentou a creche. E por lá também conquistou as professoras e os coleguinhas. As crianças já gostavam das bandeiras, as professoras eram muito ansiosas. Então, ele gostava bastante. Os pelos que nasceram antes do tempo não atrapalham em nada. São, digamos, apenas um charme a mais. Não há alteração da inteligência da criança. Então, ela pode sim ter um convívio na sociedade como qualquer outra criança. É muito importante que a gente estimule isso. E ele é inteligente, ele é muito viva, eu percebi ali. Sim, ele entende tudo, sabe? Até às vezes a gente, tipo, tem que estar ruim, assim, ele sente tudo. Ele é muito inteligente. Às vezes é o pequeno João que fica incomodado. Quando ele dorme, ele puxa, né? Daí ele fica bravo, né? Daí ele puxa o cabelo da cabeça. Daí ele conseguiu pegar, ele pega. Agora ele está pegando nos ombros, né? Daí tem que cuidar. Até machucou, assim, os ombros dele. Tanto ele ficar puxando, assim, sabe? Mas o João só precisa de um pouquinho de calma. Com o tempo, ele vai crescendo, se adaptando e tudo vai ficando mais tranquilo. Por enquanto, vá brincando, João. Aproveita para acelerar seu carrinho e deixe o tempo passar bem devagar. Amém. Amém.